Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a Masha Cris e você está no meu canal. Mais um vídeo feito com muito carinho, com muito amor pra você economizar, seja nos seus artesanatos, seja na sua decoração. Simples, fácil, rapidinho, como tudo que eu faço por aqui, gente. E assim pessoal, quero desejar a você e a sua família um ano cheio de muitas bênçãos, muita alegria, muita prosperidade, muita libertação e muita cura, tá? Pra todos nós, que o senhor venha realizar todos os seus projetos. Faça por onde, entregue nas mãos dele e com certeza você vai realizar todos. Eu sei porque eu tenho experiência nisso, graças a Deus. Hoje vamos fazer um artesanato bem bacana, tá? Hoje eu venho com uma técnica bem bacana pra você economizar muito e eu tenho certeza que você vai gostar. Aí se você gostar, você curte, você comenta, você compartilha e você deixa registrado aqui nos comentários o que você quer ver mais. Eu quero agradecer por seu carinho, por seus comentários lindíssimos. Vocês são muito queridos, vocês são muito carinhosos. Muito obrigada pelos likes, pelos compartilhamentos. Eu fico muito feliz com os seus comentários lindíssimos. Muito obrigada, tá? Sempre que dá, eu respondo a cada um, tá? E agora, gente, bora ver o que foi que eu fiz nesse meu vídeo de hoje. Se é artesanato, se é pintura, se é reforma, vem comigo. E não se esquece, hein? Se inscreve pra você me acompanhar. Hoje vamos aprender a fazer gesso marmorizado. Já ensinei várias vezes aqui de outras cores e outros, e vazinhos também, mas hoje vamos aprender a fazer porta-velas. Olha só que lindo que fica, gente. Eu postei esse mesmo vídeo lá no meu outro canal, mas como todo mundo não me acompanha por lá, eu vim postar por aqui também. Olha só que lindo que fica. E você pode fazer essa técnica em vasos grandes pra colocar suas plantas. Fica lindo. Eu vou usar vasilhinhas de plástico, tubo de papelão. Mas você pode usar caixa de suco, caixa de leite ou a caixinha que você desejar, o potinho de gesso, o plástico. Pegue o gesso, desmanche e acrescente um pouquinho só de pigmento. Não misture. E já despeje aí na sua forminha. Coloque o tubo de papelão, prenda com uma fita e espere secar por pelo menos 20 minutinhos. Vou fazer a mesma coisa com a outra cor de pigmento. Fiz esse roxo lindo, esse verde lindo, mas você pode fazer várias cores misturadas ou simplesmente a cor que você desejar. Deixe aí no sol pra secar e olha só que lindo que fica, gente. Eu fiz um potinho também, mas esse potinho eu mostro lá no meu outro canal, tá bom? Olha só que lindo esse marmorizado. Você pode pegar esse mármore e fazer vasos pras suas suculentas. Fica muito bonito. Olha só, gente. De 20 minutinhos secou, agora bora desenformar. Se for em caixa de leite também, é muito fácil pra você desenformar e fica perfeito o acabamento. Eu fiz nessas embalagens de Natal que sobrou aqui em casa, as embalagens de plástico. Eu guardei já pra fazer justamente isso. O rolo de papelão sai com a maior facilidade. Aí no lugar, nesse buraco que a gente fez aí, você pode colocar uma planta ou você pode derreter aí uma vela e colocar a cera aí dentro com o pavio. E assim vai ficar uma vela bem linda pra você decorar a sua casa. Olha só a verde. Vou desenformar também. Olha que marmorizado lindo. Se vocês querem as velas marmorizadas, velas mesmo e não o porta-vela, já me diz nos comentários. Porque eu tenho uma técnica também pra fazer muito linda, parecida com essa. E que ficam incríveis as suas velas pra você usar na decoração. A gente pode colocar até flores de dentro, flores naturais. Olha só como ficou bonito. Eu gostei muito do resultado. Derreti uma vela, coloquei aí dentro com um pouco de giz de cera e ela ficou até com a luz colorida. O que foi que você achou? Quer ver as velas mesmo marmorizadas? Então curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva se não é inscrito. E vai conhecer também o meu outro canal, porque por lá eu posto vídeos novos toda semana. Já nesse, eu praticamente posto vídeos novos todos os dias. Obrigada. Fiquem todos na paz do Senhor. Vocês são os meus amores. Eu amo fazer os meus vídeos pra mostrar pra vocês, pra ensinar estas técnicas pra vocês. E gosto muito quando vocês comentam. Tchau, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.